Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa que vai ao vivo na TVE diariamente de segunda sexta-feira para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês sabem que a participação de vocês é extremamente importante para nós. Então vocês podem usar qualquer um desses meios que estão aí na nossa tela. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso e-mail que é consumidorempauta.tv.com.br pelo nosso telefone que é o 32301530 ou então pelo nosso WhatsApp que é 6845, aliás, 98451-6352. Vou repetir, 98451-6352, está bem? Vocês mandem as perguntas para cá, a gente vai respondendo na medida do possível. Lembrando sempre que nem sempre a gente consegue atender todas as perguntas que chegam, porque elas são em grande número, então a gente deixa sempre para a semana que vem as que a gente não consegue fazer no dia do programa. Mas vocês podem usar durante o dia, durante o horário do programa, para mandar perguntas sobre todos os assuntos dos quais nós tratamos aqui durante a semana, está bem? Uma tarde muito fria, né? Aqui ainda bem que parece que vai esquentar um pouquinho a tarde, mas aqui no Morro de Santa Tereza a temperatura sempre é diferente. Ontem a gente chegou com 8 graus, sensação térmica de menos 3, eu fiquei pensando, aqui no Morro é diferente, a sensação de menos 3, sensação térmica de menos 8, mas é muito frio aqui. Mas o que a gente vai fazer? É inverno, né? Que bom. A Sandra não gosta muito, mas lá em São Gabriel a gente já está usando até um lençolzinho, tá? Bom, então tá, em Bajelas que estão dormindo de janela aberta, tá bem, Sandra? Eu tenho o prazer de conversar hoje aqui, porque nós vamos tratar de direito do trabalho com esses dois advogados que já são parceiros nossos, doutor Paulo Dias, boa noite. Boa noite, Machado, tudo bem? Doutor Diego Paim, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Machado. Está com uma mantinha e um cachecol. Hoje estou bem agasalhado. Estou bem agasalhado. Estou bem agasalhado. Eu, antes de iniciar o programa, eu gostaria de falar com os advogados aqui presentes, já que nós estamos exatamente tratando de direito do trabalho. E o assunto que tem tomado conta aqui das redes sociais e das conversas que a gente tem percebido por aí é a reforma trabalhista. Reforma trabalhista, tanto que nós recebemos uma enxurrada de perguntas aqui, todas elas falam sobre problemas da reforma trabalhista. E eu começaria até para a gente abrir esse espaço, doutor Paulo, doutor Diego, perguntando o seguinte, se fala muito que o... Eu até vou botar meus óculos aqui para poder ler, senão eu não consigo, né? Se fala muito que o negociado está acima da lei. Eu queria saber, em primeiro lugar, o que é o negociado e se verdadeiramente ele está acima da lei. Perfeito. A reforma trabalhista, ela trouxe algumas inovações em relação à CLT, porque a CLT, ela outorgou aos sindicatos, sempre que um acordo coletivo ou uma convenção coletiva pudessem ser superior aos direitos estabelecidos na CLT, esses passariam a vigorar como benefício ao trabalhador. Hoje, com a reforma trabalhista, o negociado, ele se sobrepõe à própria lei. Então, essa é uma modificação drástica, realmente mudou muita coisa, não é pouca coisa, né, Machado? E, por exemplo, assim, os defensores da criação da reforma trabalhista, eles dizem que o empregado, ele não perderá direitos, principalmente aqueles estabelecidos pela Constituição Federal. Por exemplo, o adicional noturno. O adicional noturno, ele é protegido pela Constituição. Quem trabalha após as 10 horas no âmbito da cidade, ele tem que receber mais do que quem trabalha durante o dia. Isso permanece igual? Permanece igual. Porém, o percentual aonde é aplicado o adicional noturno, nada impede que ele seja negociado. Então, aquilo que hoje é 20%, futuramente poderá ser reduzido. Poderá ser reduzido, poderia ser aumentado ou não? Um bom empregador, por que não, né? E aí ele aumentaria o salário desde o adicional, né? Como nós estamos vivendo um tempo de vacas muito magras, pode ser que até diminua isso. É assim, doutor Diego? É, Machado. A preocupação hoje é que as condições do negociado sejam abaixo das condições da CLT já, né? E da Constituição, essa que é a preocupação, é o poder de negociação do empregado com a empresa, né? Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor Diego, que é porque, para a gente já começar nas perguntas que tratam exatamente da reforma trabalhista. A Luísa, que mora aqui no bairro Teresópolis, ela quer saber o seguinte, quando entrará em vigor a reforma trabalhista e se será aplicada aos contratos de trabalho que hoje estão vigorando. Muito bem. Luísa, a reforma trabalhista, que foi feita pela Lei 13.467, de 2017, que altera mais de 100 artigos da CLT, ela vai passar a valer 120 dias após a sua publicação. Vai passar, foi agora dia 13 de julho a publicação, então ali pelo dia 13 de novembro que ela vai passar a valer. Até é bom, Machado, eu acho que explicar para o pessoal de casa como é que funciona esse processo de criação da lei, né? Normalmente, via de regra, ela é criada pelo poder legislativo ou executivo e se tratando de uma lei federal, de âmbito nacional, ela tem que passar pelo Congresso. Então, primeiramente, ela vai para a votação na Câmara e se aprovada, ela vai para a votação no Senado. Se for aprovada nas duas casas, como foi o caso da reforma, ela vai para o presidente sancionar, com vetos ou não, a lei. Após aprovada a lei, no próprio texto da lei, ele é previsto, ou seja, é previsto a partir de quando que ela vai passar a vigorar. Então, como ela foi publicada no dia 13 e previu isso, 120 dias, a contar da publicação, somente vai valer em novembro de 2013, perdão, em novembro de 2017, ali pelo dia 13. Dia 13. Com relação à segunda pergunta da Luísa, se ela vai se aplicar aos contratos em vigor. Muita gente quer saber isso. Exatamente, Machado. Muitos clientes até nos perguntaram sobre isso. E essa é uma questão que ainda está muito incerta e insegura, inclusive no mundo jurídico. Por que isso, Machado? Na quarta-feira, antes da aprovação da lei pelo presidente Michel Temer, o Ministério do Trabalho informou que as novas regras não se aplicariam aos contratos em vigor, somente aos contratos novos depois de novembro. Aí, na quinta-feira, após o presidente sancionar a lei, o ministro Ronaldo Nogueira, do Ministério do Trabalho, ele informou que as novas regras se aplicariam a todos os contratos sem extinção. Então, totalmente contrário ao que foi informado na quarta-feira. Aí, na sexta-feira, foi o meio termo, Machado. O que eles entenderam? Que as novas regras vão valer para todos os contratos, ressalvadas aquelas condições já estabelecidas nos contratos escritos ou nas normas coletivas. Seriam as condições já garantidas pelos trabalhadores. Eu tenho entendimento particular, Machado, pelo princípio da proteção ao trabalhador que norteia o direito do trabalho e, aliado ao artigo 468 da CLT, que não foi alterado, que é o artigo que veda qualquer alteração que prejudique o trabalhador, que essas novas regras, caso não sejam mais benéficas, só possam ser aplicadas em contratos novos e não nos contratos já em vigor. Isso é bom porque o telespectador veja. A gente, às vezes, fica em dúvidas. Isso aqui não vai valer mais, isso aqui não vai valer mais. Mas nós estamos aqui diante de dois especialistas, dois advogados do direito do trabalho. E eles também têm alguma dúvida ainda. Eles afirmam, claro, que eles conhecem, porque estudam a lei, mas eles não têm certos casos na lei que, como disse o doutor Diego agora, não há ainda uma percepção, uma definição absoluta. Exato, mas a gente acredita que ainda vai haver regulamentações. Ainda vão e aplicações do Poder Judiciário. Três dias o ministro teve três posicionamentos. Se o ministro se posiciona de modo diferente a cada três dias, a cada dia, então... Doutor Paulo, muita gente fica preocupada com o negócio das férias. É o caso do Roberto, por exemplo, da Cavalhada, que quer saber o seguinte, o que acontecerá a partir de agora com relação às férias? Bom, Roberto, a questão férias é disciplinada no artigo 134 da CLT, que ela diz que as férias podem ser parceladas em duas vezes, sendo que uma não pode ser inferior a dez dias e o outro, vinte dias. Certo. Com a reforma trabalhista, as férias poderão ser parceladas até três vezes, de acordo com o que for combinado entre empregado e empregador. Isso representa um certo avanço, porque algumas pessoas preferem ter as suas férias parceladas em três vezes, sendo que os critérios são o período menor não pode ser inferior a cinco dias e um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. Então, nessa composição, as pessoas poderão dividir as férias em até três vezes. Eu acredito que o artigo 134 vai sofrer alguma alteração, porque a pessoa que trabalha de segunda a sexta e ela tiver um período menor de cinco dias, ela consegue ter uma semana de afastamento para descanso. Agora, o trabalhador que trabalha de segunda a sábado, o ideal seria que esse período menor fosse de seis dias. Ressaltando que o parágrafo terceiro desse artigo, ele diz que as férias não poderão ser concedidas no dia de descanso, do descanso semelhão remunerado, nem dois dias antes de feriado. O resto, tudo igual, pode ser vendido um terço também. Eu, às vezes, quero tirar 30 dias de férias, mas a minha mulher fica bronquando com o vídeo. Vai levar para 30 dias. Aí não tem discussão, né, Machado? Aí não tem discussão, né? A última palavra sempre é. A minha não é a dela, mas na minha casa é parecida. É, todas as casas são assim. Ainda falando em férias, doutor Diego, o Júlio, que mora na cidade de Esteio, ele quer saber se ele poderá escolher os períodos de férias. O doutor Paulo só falou mais ou menos. O Júlio, ele quer saber, ele poderá escolher os períodos de férias dele ou não? Pois bem. Júlio, na verdade, o período em que o empregado vai gozar férias não é da sua escolha, né? Na verdade, nem era e nem vai ser. Isso não houve alteração na lei. Quem escolhe o período de gozo das férias é a empresa. Obviamente que a empresa vai procurar se adaptar aos pedidos dos empregados, mas o período em si é quem define a empresa. Agora, com a nova regra, na questão que o doutor Paulo comentou agora, que as férias poderão ser fracionadas em até três períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias, e os demais não inferiores a cinco dias, esse fracionamento, sim, o empregado tem que concordar. Senão, ele goza férias de 30 dias corridos. Mas o período de gozo é faculdade da empresa e não do empregado. Agora, o fracionamento, o empregado tem, sim, que anuir. É, isso aí tem muito pano para a manga ainda daqui para frente, né? O João, que não sou eu, mas que mora aqui em Porto Alegre também, diz que tem mais de 50 anos, que é o meu caso também. Então, ele quer saber, doutor Paulo, o seguinte. Tenho mais de 50 anos e ele quer saber. Também poderei dividir as férias a partir de agora? Alguma coisa tem a ver com a idade? Perfeito. João, a partir de agora, não, mas a partir de novembro, tu poderás dividir em três períodos, sim. Hoje, a lei, a lei anterior, que vai vigorar até novembro, ela diz que tanto os que tiverem idade superior a 50 anos, bem como os que tiverem menos de 18 anos, eles não podem fracionar o seu período de férias. Após a vigência da nova lei, com certeza poderão dividir, sim. É porque a CLT, Machado, ela é de 43. E uma pessoa em 43, em 1943, ela com 50 anos já era considerada idosa. Então, as condições sanitárias, a saúde foi melhorada e, de fato, 50 anos a pessoa é jovem ainda hoje. Mas, pela lei, essa de 43, essa hora já seria um decrépito. Então, o que eu vou fazer? A dona Kátia, que mora em Alvorá, doutor Diego, eu quero saber o seguinte, e eu também até gostaria de ouvir a sua resposta. O que acontece com o fundo de garantia do tempo de serviço, com a reforma do trabalho? Muito bem. Muita gente pergunta. Preocupação com o fundo de garantia e com outros direitos básicos. Até aconselho que o pessoal leia o artigo 611-B, agora da nova CLT, dessa lei que alterou a CLT. Artigo 611-B. É, que são os direitos que não poderão ser negociados. Dentre eles está o fundo de garantia. Ele não vai sofrer alteração, assim como o 13º, por exemplo. Podem ficar tranquilos. Só uma questão que pode alterar é o levantamento do fundo de garantia. O saque. Por quê? Existe agora, com a alteração da lei, uma nova forma de rescisão contratual. Hoje em dia, se o empregado pede demissão, ele não vai ter direito a sacar o fundo de garantia. Agora, se ele é despedido sem justa causa, vai poder levantar os valores acrescido da multa de 40%. E isso não vai alterar. O que houve alteração foi uma nova forma de rescisão, que é a rescisão por comum acordo entre as partes. Mas o empregado e a empresa decidem, olha, não quero mais trabalhar, a empresa também não vai precisar mais ou não está satisfeita com o serviço. Eles, de comum acordo, decidem rescindir o contrato. E aí se divide, digamos, o ônus da rescisão. A empresa irá pagar metade do aviso prévio se for indenizado, vai pagar metade da multa do FGTS, vai pagar 20% sobre os valores depositados. E, por outro lado, o empregado vai ter direito a sacar somente 80% do FGTS depositado. E é essa alteração que eu falo. E, além disso, ele não vai ter direito, nesse caso, a receber o seguro-desemprego. Então, há essa nova possibilidade que divide o ônus, né? Na verdade, a empresa vai arcar com uma indenização, digamos, pela metade na rescisão. Tá certo. Então, as modificações são essas aí. Vocês vão anotando aí tudo direitinho, porque é muita coisa, hein? Bom, doutor Paulo, a Ketlin, que mora aqui em Niterói, aqui em Canoas, ela diz o seguinte, a empresa me busca em casa. Ela quer saber se ela vai receber durante esse deslocamento. Perfeito. Ketlin, hoje, mesmo no vigor da lei atual, não vigorando a lei da reforma trabalhista, só receberá pelo deslocamento quando a empresa tiver as suas instalações localizadas numa área de difícil acesso, ou que não tenha transporte público. Então, essas empresas, normalmente, elas disponibilizam uma van ou um ônibus que vão buscar o pessoal. Esse deslocamento, que normalmente não é pequeno, 30 minutos, 45, uma hora, tanto na ida quanto na volta, esse ônibus, pelo difícil acesso, ele é como se fosse uma extensão da própria empresa. Então, essas horas são pagas. São pagas. Famosas horas de itineri. Exatamente. E aí, o que acontece? Com a nova lei, se a empresa criar suas instalações lá no meio da floresta amazônica, os funcionários não vão receber por esses deslocamentos, seja quanto tempo dure. É, essas coisas são assim, né? Então, fazer o quê? Tem coisas que tomara que mude, né? Daqui a pouco, o cara trabalhar longe, não ganhar nada para trabalhar, também é complicado. Isso acontece em portos também, minerações. Locais de difícil acesso, o empregado perdeu o seu direito. É. Existem muitos contratos temporários, aqueles que são feitos, eu me lembro de contratos temporários, os que são feitos durante a época de Natal, período de Páscoa, essas coisas assim, né? Então, o Alexandre do Jardim Itu Sabará, doutor Diego, quer saber o seguinte, o que vai acontecer com os contratos temporários? Muito bem. Alexandre, na verdade, a reforma trabalhista não alterou em nada os contratos temporários. Houve uma alteração em março desse ano, com a lei das terceirizações, né, Machado? Também sancionada pelo presidente Michel Temer. O que alterou no contrato temporário? Lembrando que é aquele contrato em que um empregado é contratado por uma empresa especializada nesse tipo de serviço, para prestar serviço em outra empresa, como, por exemplo, o que o senhor Machado falou agora, aqueles comércios que contratam, por exemplo, Natal, mais vendedores temporários para prestar serviço somente naquela época do ano. Naquela época do ano. Lembrando que os contratos temporários, eles têm que ser obrigatoriamente feitos por escrito, devendo constar data de início e de fim, a remuneração, o horário a ser realizado, entre outras coisas. E ele tem um prazo, e é isso que mudou na lei, de até 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Antigamente, ele tinha prazo máximo de três meses, também podendo ser prorrogado. Porém, agora, o máximo é 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Mas a reforma trabalhista não alterou em nada esse tipo de contrato. Um dado importante, Machado, interessante, é que uma pesquisa feita pelo Ministério do Trabalho, mais ou menos 20% dos trabalhadores temporários são efetivados pelas empresas, após os contratos temporários. Tomara que esse número aumente, que vai aumentando sempre. Tomara. Eu vou pedir a vocês dois aqui, os dois queridos advogados que trabalham sempre no programa aqui, que a cada modificação, a cada coisa que aconteça em relação à reforma, que a gente passe para os nossos telespectadores, tá certo? Muito importante. A Zeny da Ressinga, doutor Paulo, quer saber o seguinte, o salário com a reforma trabalhista pode ser reduzido? Zeny, com certeza, após o teu patrão te propor uma jornada menor, através de um acordo por escrito individual, tu poderá ter a tua jornada diminuída e, por consequência, o teu salário pode ser diminuído sim. Mas hoje em dia não é assim também? Se reduz a jornada, não reduz o salário? Em condições excepcionais, Machado. Só em condições excepcionais. Não, porque eu faço a pergunta até para... Eu fico fazendo do advogado diabo aqui, né? Porque é aquela história. Se eu trabalho oito horas, eu ganho X. Se eu trabalho seis, eu não deveria ganhar menos um pouco? Não sei como é que vai funcionar hoje. Com condições excepcionais, tendo o controle e a gestão dos sindicatos, que fiscaliza o Ministério Público do Trabalho, enfim. Mas com a perda da força dos sindicatos, depois até não sei se vai ter alguma pergunta nesse sentido, com a opção de pagar ou não a contribuição sindical, deverá enfraquecer os sindicatos e, portanto, o trabalhador vai ficar desprotegido. Não, perguntas sobre os sindicatos e as forças dos sindicatos e a contribuição sindical, nós temos. Só não sobre o sindicato, como várias perguntas sobre a questão da reforma trabalhista. Só que o nosso tempo se esgotou. Então, nós vamos ter que deixar para a próxima. Mas é extremamente importante que os telespectadores se liguem nesse assunto e perguntem para os advogados que tratam aqui do direito do trabalho. Porque é importante que cada um saiba exatamente o que vai acontecer daqui para frente com relação à reforma trabalhista. Não é isso? É isso. Então, está bom. Doutor Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Você é daqui em frente, o frio lá, para saber o que é bom. Doutor Diego, muito obrigado pela sua oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Doutor Diego, eu estava acostumado lá no Colégio Assunção, lá já fazia um fruzinho lá no fundo, lá onde tinha aquele... Campo não era, era um areião que a gente jogava a bola. Bons tempos de Assunção, né, Machado? Bons tempos de Assunção. A todos vocês, eu quero deixar o meu agradecimento e prometendo que eu voltarei amanhã às 18h30, quando nós trataremos aqui de direito do consumidor. Estará presente o doutor Santini, que trocou com o doutor Bonato de ontem para a quarta, tá bem? Então, mandem as suas perguntas. Muito obrigado, muito boa noite, muito obrigado aos dois, muito obrigado a todos vocês. Muito boa noite e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.